Como é um assunto absolutamente incomum, é claro que a repercussão é gigantesca e é no mundo inteiro. Então tem mil e uma possibilidades, memes, palpites sobre o que pode ter acontecido. Agora, eu já tinha ouvido durante a semana, durante as buscas, que houve uma comunidade de cientistas escrevendo uma carta para o responsável por esse submersível, dizendo que a composição da nave teria que ter sido feita com titânio, que tem uma liga muito forte e que o material com o qual ele construiu, que é mais barato, poderia não resistir. Hoje, se você der uma olhada no site de busca, você vai ver que a palavra mais buscada, mas assim, com milhões de buscas, é exatamente a implosão, o que é isso. As pessoas querem saber o que é implosão. É, em linhas gerais, né, grosso modo, porque eu não sou especialista para explicar, há o que vem de fora para dentro. Eu não sei nem nadar, imagina mergulhar, mas eu sei que quem mergulha tem que ter a preocupação primeira de fazer testes, de se preparar, porque na medida que vai descendo, a pressão da água vai aumentando. E é fácil entender isso. Se você está caminhando na rua, você tem um ritmo. Entra na água para você ver. Há resistência natural da água. Então, imagina o que é você descer mar adentro. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que for descer no mar, vai sentir uma pressão danada da água. Quanto mais descer, mais vai sentir. Agora, pensa no que foi dito na reportagem. Esse aparelho desceu 4 mil metros, 4 quilômetros, 4 quilômetros. Vamos ver se eu faço as contas daqui. Nós estamos aqui na Band, na Rádio Agabalha, no Alto da Rádio Agabalha. Eu estou achando que é daqui na Lagoinha, lá perto do Conjunto EPI sobre o qual falamos, 4 quilômetros. É muita coisa. Foi dito aí. É aquele impasse, o prédio mais alto dos Estados Unidos, de Nova Iorque. É muita coisa. Então, você vai descer na pressão, a estrutura não aguentou, explodiu. Aí, muita gente fala assim, Eduardo, como é que esses caras pagam 1 milhão e meio para ir numa aventura dessa? Gosto, né? Tem gente que tem dinheiro demais.